Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu nome é Beatriz, como é que você está? Olha o tanto de lenha que o Admilson ganhou lá no serviço dele, né? Ser pedreiro sai ganhando muita coisa, né? Ele já arrumou a fornalha, colocou cerâmica, agora já trouxe lenha pra casa. Nossa, vou cozinhar muito feijão. Então deixa o joinha para fortalecer o canal, compartilhe e eu vou deixar o vídeo rodando e eu conto com você para me ajudar. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí